Olá meus amigos do Audiovisual, tudo bom com vocês? Olha só que legal! Hoje nós estamos aqui para fazer o review de um equipamento que é lançamento da Neo ID. Olha que maleta bonita que está aqui. Vou abrir, né? Melhor abrir. Tem uma trava aqui, muito bonita. Uma maleta de metal. Vou cortar aqui para outra câmera. Esse aqui é o novo Studio 6 Plus Monitor da Neo ID. Basicamente é o mesmo switcher que nós já conhecemos até do review que fizemos aqui na Artbeats. Porém, com algumas leves mudanças. Uma das grandes vantagens da Studio 6 Plus Monitor é ter essa tela aqui. Simplesmente você pode abrir ou fechar essa tampa aqui, que é de um material muito resistente, um metal. A maleta ficou linda e você tem tudo à mão. Então, basta você chegar na sua live, no seu curso, no seu projeto, conectar os cabos SDI e HDMI e começar a fazer a sua live. Nós continuamos com as seis entradas, o PGM aqui, as seis visualizações e os seis preview. Um detalhe que nós não tínhamos no outro é o Color Bar. Nós continuamos aqui com o T-Bar. Temos a transição automática, normal. Temos o Cut para fazer a nossa mudança. As transições continuam aqui, como nós já vimos no Studio 6 comum. Temos ainda a tela de PIP, que vai aparecer agora. Nós podemos também colocar ela em diversos pontos da tela. Nós podemos definir isso na configuração. Nós temos agora um controle de áudio aqui ao lado, dois faders deslizantes, né? Para fazer o controle de áudio e você verá que funciona realmente. O áudio foi cortado, né? Agora nós voltamos com o áudio. Temos aqui os botões de Áudio Follow Video, que é o áudio seguir o vídeo, né? A câmera ou utilizando o mixer, que é o mixer que já vem nela. A Studio 6 mais monitor, ela continua basicamente a Studio 6, porém com essa grande vantagem, que tem esse lindo monitor, que funciona muito bem. É um monitor de uma resolução muito boa e com diversos recursos. Então vamos ver agora a imagem desse produto em detalhes. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Também comece a nos seguir no Instagram, porque lá nós postamos várias novidades. Curta, compartilhe e coloque aqui nos comentários aqueles produtos da NEO ID que você gostaria que nós fizéssemos review. Uma outra diferença que nós temos em relação a Studio 6 convencional é que nesta aqui, nós temos os botões Rate 1, Rate 2, Rate 3. O que esse botão de Rate faz? Ele alterna a velocidade da transição. Transição 1. Vou apertar Rate 2. Mais suave, tá vendo? Bem mais suave, ou seja, você além de usar o controle deslizante, o T-Bar, você pode fazer também essa configuração mais automática e mais suave, mais precisa, utilizando os botões Rate 1, Rate 2 e Rate 3. É mais uma novidade que a Studio 6 mais monitor tem nos seus controles. Uma outra informação muito importante aqui da Studio 6 mais monitor é que como ela já tem a placa de captura embutida nela, ela liberou as saídas SDI e HDMI e auxiliar também com PGM. E para que você pode utilizar essas outras saídas auxiliares? Você pode mandar para um outro monitor, pode utilizar um V-Mix para fazer uma gravação limpa, às vezes você está fazendo uma live, um DVD, você quer fazer tanto a live gerando o QR Code, as logomarcas e tudo mais, mas você precisa, o seu cliente está te pedindo uma saída limpa. Então, com uma placa de captura extra, você pode direcionar essa saída limpa dessa mesa de uma forma muito mais prática e muito mais segura. Você trabalha o seu material ao vivo fazendo um backup limpo e entregando para o seu cliente muito mais qualidade e diversificação de conteúdo. Por quê? Nós temos uma saída transmitindo com as logomarcas, uma saída mais suja, vamos dizer assim, e você tem outras três saídas limpas para jogar para telão, para jogar para uma televisão, para jogar para uma outra placa de captura. Então, essa mesa vai fazer falta, se você já ainda não estiver, no seu estúdio. Nós recomendamos os produtos da Neo ID porque já testamos há anos e são produtos que têm garantia no Brasil, o que facilita muito. E eu quero mandar aqui um forte abraço para o Laurindo, para o Walter, que são os nossos parceiros aqui para fazer os nossos reviews. Então, acesse o site da Neo ID e veja a lista completa de produtos. Coloque aqui nos comentários aqueles produtos da Neo ID que você gostaria que nós fizéssemos review. Te aguardamos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho